Olá galera, eu sou o Tch aqui no canal do Pasão do React E vamos escutar a música nova do Lucas ART Que saiu no canal dos 7 minutos Baby, eu não te amo Mas autoral do Lucas ART Com selo 7 minutos recordes Então vamos lá, em 1, 2, 3 Vamos lá, em 1, 2, 3 Nós não somos nada igual Sério, agora mei que tanto faz Nã-nã-nã-nã-nã-nã Nessa daqui, não estourou quando eu sofri Minha coração foi de pedaça Todo mundo já entendeu o repete Mano, eu fugi, tamo com saudade de sorrir A depressão vai ser o estaco Mas eu permaneço na palavra Eu, de pé e forte, não posso cair Nunca foi sorte, dei tudo de mim Olhei pra morte, vou embora daqui Ninguém mais pode me diminuir E sempre que parece que acabou Vou lembrar do que passei pra onde estou Só assim que eu penso Mas em mim Preciso confessar pra ti Baby, eu não te amo mais Baby, eu não Você só tirava minha paz Sim Nós não somos nada igual Sim Sério, agora mei que tanto faz Uuuuh 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 Sada aqui, não soube quando eu sofri Meu coração foi de pedaça Todo mundo já entendeu o recado Mano, eu fugi Tava com saudade de sorrir A depressão vai ser o estaco Mas eu permaneço na palavra De pé e forte, não posso cair Nunca foi sorte, dei tudo de mim Olhei pra morte, vou embora daqui Ninguém mais pode me diminuir E sempre que parece que acabou Vou lembrar do que passei pra onde estou Só assim que eu penso Mas em mim Preciso confessar pra ti Baby, eu não te amo mais Baby, eu não te amo mais Baby, eu não te amo mais Eu não te amo mais De pé e forte, não posso cair Eu não te amo mais Eu não te amo mais Baby, eu não te amo mais Eu não te amo mais Uuuuh Eu não te amo mais Acabou, ei, cara Sempre mandando bem o LucasRT Nas músicas fora do Rap Geek, cara Sempre, é... Sempre manda bem, cara Eu gosto muito de escutar as músicas dele também Autoral do canal dele secundário também Não só dele também, como do Gabriel E sempre, quando é um rap assim Eles sempre mandam bem, cara Sempre, esse flow dele é incrível, cara A métrica dele também é sensacional Chega a dar uma inveja também Então, gostei demais da mosca Gostei demais E se vocês quiserem uma análise só da letra Deixem nos comentários Se não quiser, não tem nada não Então, deixa seu like, compartilha e inscreve no canal O link vai estar na descrição e aparece na tela Vai lá, confere E até o próximo reality